E aí já vejo a mão, um site onde vende várias cases de Windows, desde o Windows 10 para a Windows 11 e também vários jogos de várias plataformas como Steam, Origin, PSN e Xbox. E se você quiser adquirir uma licença do Windows 10 ou Windows 11, basta você acessar o link nos comentários, vir aqui no site criar uma conta, selecionar o seu produto, boi now, e também na descrição vai ter o cupom desconto com 25% chip. Basta digitar chip e aplicar o cupom de 25% desconto, o preço já vai reduzir. Basta proceder com o pagamento, escolher seu método de pagamento e finalizar a compra. E pronto, seu Windows está ativado com uma cópia de Windows 10. E não deixe de conferir a GVGMOL. E se eu te disser que tem um script que traz muitas configurações para você utilizar o Xcloud, que pode trazer melhorias quanto gráficas e também é uma experiência muito mais interessante para você acompanhar o fluxo, os FPS, a resolução, esticar a tela, diminuir e recursos que deveria ter no ativamento, mas por enquanto ainda não tem. E pode fazer muita diferença na hora de você utilizar o Xcloud. A gente vai ensinar como que funciona, mostrar as funcionalidades e também instalar e mostrar como que instala. É bem de boa. Eu testei aqui, teve algumas mudanças, mas eu quero acompanhar com vocês aqui, eu quero ter a experiência mostrando em vídeo, para caso você queira utilizar também. Então vamos lá, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve para mais conteúdos de Cloud Game. Enfim, o que vocês estão percebendo de diferente aqui na aba do Xcloud? Estão percebendo alguma coisa diferente aí? Bom, quem acertou, é só olhar do lado da foto do meu perfil, está escrito Brasil Solte. Isso aqui não tem nativamente no Xcloud. E isso é o script que já está funcionando, já está instalado. E aqui eu já vou ter uma gama de recursos que vai deixar uma experiência bem legal. Clicando sobre ele, já aparece aqui Better Xcloud 1.6. A gente já está na versão 1.6, foi atualizado agora nesses dias. E tem vários recursos aqui, que isso aqui, para quem quer testar, é entusiasta de recursos, que deveria ter nativamente, por enquanto não tem. Isso aqui pode até trazer algumas melhorias. Pode trazer, não quer dizer que vai trazer. Pode acontecer de alguma melhoria para você. Então, eu vou falar aqui as opções que tem aqui, explicar o que ela faz, e também postar na aba GitHub, algumas outras mais também, e também ensinar como que funciona, enfim, é bem de boa. Eu vou traduzir aqui para ficar mais dinâmico, fica bem legal. Calma aí, filho. É até para transcrever não, meu irmão. É para traduzir para português, cara. Isso, não seja emocionado. Primeiramente, temos aqui a região do servidor do Streamer. O que que insere isso aqui? Você pode selecionar a região do servidor que está disponível para você mudar. Simplesmente, aqui você muda a região para você. Ah, mas por que que isso vai servir para mim? Porque o ping aqui no Brasil é melhor. Com certeza. Mas, a nível de curiosidade, talvez, fora do Brasil, o servidor está mais vazio, porque o GTA V transformou bastante o fluxo, né? É só mais para teste. Mas, com certeza, o servidor do Brasil é o melhor possível, não tem como negar. Mas, caso você queira testar, quem sabe para você fique bom. Então, enfim, tem vários servidores, todos os servidores que são os oficiais, que são os que funcionam atualmente com o Xcode por enquanto. Temos aqui também o forçar o fluxo de 1080p. Nos PCs, notebook, enfim, ele funciona nativamente em 1080p. Já em celulares, ele funciona em 720p. Isso aqui no PC, talvez, não vai fazer tanta diferença assim, porque ele já roda nativamente em 1080p. Mas, caso você queira testar no celular, por exemplo, isso aqui pode fazer diferença, porque se o seu celular tiver uma resolução de 1080p, você pode aplicar isso aqui, é só você marcar essa caixa, ele estica a tela, no caso, ele força a rodar a 1080p. Vou mostrar uns prints aí também, uns comparativos, que foi feito em outro canal. Vocês podem perceber nesse exato momento, que tem, sim, uma certa diferença na questão da qualidade, com esse forçar o fluxo de 1080p. É testes, ok? Não é 100% certeza que vai melhorar, mas, testando, a gente já percebe. E também forçar codec de alta qualidade, se possível. Marcando essa caixa, o que ele vai fazer? Como o Xcloud funciona com vários codecs, é um codec de vídeo e tudo mais, se ele tiver um codec disponível, que pode trazer uma melhoria de qualidade, ele vai conseguir implementar esse codec, se você marcar essa aí, ele vai ter meio que forçar. Se não tiver, não vai funcionar. Se tiver, pode trazer algumas melhorias. A gente vai testar depois aí, pra gente acompanhar. E também preferir o servidor de Streamer IPv6, eu vou mostrar essa parte aqui lá no GitHub, explicar o que funciona. E também desativar a aplicação na largura de banda. O que isso significa? Por exemplo, a sua internet, por algum motivo, oscile. E isso, automaticamente, vai deixar o Xcloud com qualidade bem inferior, bem pior. Se você marcar essa caixinha, por mais que a sua internet oscile, ele vai tentar equilibrar a qualidade, vai tentar manter o fluxo o mais bonito possível dentro da sua limitação na internet. Então você pode marcar isso aqui e tentar a sorte aí nos seus testes. E também, captor de tela, você pode escolher onde você quer, é um botão que fica ali. Caso você queira tirar um screenshot, mandar pra alguém, enfim. E também, ignorar o vídeo inicial do Xbox. Nada mais, nada menos do que é o Q. Quando você inicia um jogo, aparece aquela abertura Xbox, né? O simbolozinho, o somzinho lá e tal. Se você marcar essa caixa, ele vai desativar. Isso vai ter que economizar mais ou menos uns 3 segundos e já vai entrar direto pro jogo. Eu vou mostrar isso aqui em vídeo também, em testes. Reduzir animações entre a face do usuário. As animações que tem aqui dentro, cara. Por exemplo, se você tiver um PC que, talvez, não rode muito bem o navegador, marcando essa caixa, ele vai diminuir um pouco e vai rodar melhor, gente. Fácil e tudo mais. Pode até que seja uma experiência mais interessante pra você. São todos os testes. E também desativar recursos sociais. Mas, por exemplo, pode retirar os bate-papo, enfim, os avisos, pra tornar a experiência um pouco mais fluida caso o seu PC não dê conta. E também desativar a análise do xCloud. É, as análises, né? O fluxo, como que está funcionando. Bom, agora eu vou mostrar a página do GitHub, onde vai ficar o link pra vocês ir acessar. É só procurar nos comentários aí. E tem tudo explicando como que instala e mais os recursos separadinho. O que é compatível ou onde que não é compatível. Enfim, vamos dar uma resumida aqui e eu já mostro pra vocês como que instala. Esse esticar o vídeo para stream completo, no caso, vai funcionar bastante caso você tenha um monitor 4x3 ou no seu celular também vai ficar legal porque muita gente reclama da taxa preta. Se você marcar esse aqui, só que só funciona quando tiver o jogo aberto, eu vou mostrar pra vocês. Ele estica para 16x9. Pode, talvez, não ficar tão legal a imagem porque vai ficar um pouco esticada, mas não vai ter barras pretas nas laterais. Isso aqui também são filtros de vídeo com brilho, contraste e saturação também funciona dentro do jogo. E tem também estado do servidor, como por exemplo, a região, servidor, qualidade e resolução que você está atualmente ali no jogo, no caso. Por exemplo, aqui é onde que é compatível. Área de trabalho, PC, né? Todas as variantes de Chrome, Edge ou Chromium. Se tiver verdinho, funciona. Se tiver X, não funciona. Por exemplo, aqui no Android e Android TV, não funciona. Mas, no Firefox, funciona? Aqui o ícone amarelo, talvez, signifique que alguns recursos não estejam funcionando 100% ou talvez não seja tão recomendado utilizar. Então, é questão de teste. Passa aí. Então, Safari, Eremita, navegador, QE funciona mais ou menos, vamos dizer assim. Aqui tem uma parte interessante que talvez seja implementada no futuro, mas tem no no Android 4 Sinal, que é, exibe o FPS, exibe o ping, no exacto momento, a largura de banda, o PL e o FL. O RTT, seria o tempo e o ida de volta, no caso, o ping. O BR, a taxa de bits, né? O PL, pacotes perdidos, que tem no Android 4 Sinal, que eu acho muito legal, você saber quantos pacotes estão sendo perdidos durante a transmissão. O FL, seria os quadros perdidos. Então, isso aqui pode ser legal para você fazer experiências e ver quantos pacotes e quadros você perde durante a sua jogatina. Tem recurso de capturar a tela, que eu acho que pode ser interessante para vocês, perguntas frequentes, caso você tenha algumas dúvidas. Enfim, agora eu vou mostrar para você como que você instala e utiliza esse script. Descendo aqui um pouco para baixo, temos aqui a opção de modo de utilização. Primeiro você precisa instalar a extensão Ampere Monkey, abre aqui uma nova janela, escolhe qual que você quer. Eu instalei essa aqui, essa que está em pretinho, só clicar aí para a loja. Ele vai instalar essa extensão aqui, é só instalar, não tem perigo algum, é de boa. Instalou, fechou. Pode fechar isso aqui e volta aqui e escolhe qual que é a versão que você quer. Se você quer a versão estável, ou a versão de dev. Eles sempre vão atualizando, estava na versão .5, agora está na versão .6 e sempre tem algumas atualizações. Então, é só você escolher qual que é a versão que você quer. eu vou pegar a versão estava mesmo, eu vou abrir uma aba aqui, pronto, ele vem direto para essa página aqui, onde vai ter a opção de instalar. Aqui está reinstalar porque eu já instalei, e tem como você atualizar também, porque como eles lançam várias versões, você atualiza para simplificar atualizado de boa. Feito tudo isso, você pode voltar aqui para a aba do Edge, no caso, onde você está atualizando e só recarrega a página. Recarregou, espera carregar, saiu aqui, mas já vai entrar de volta, entra automático, pronto. ele tem que aparecer aqui do lado o ícone, aqui ó, o nomezinho Brasil Solt, no caso, a região que a gente está. Clica sobre ele e aqui você vai marcar o que você quer. Eu marquei aqui o orçamento de tapete, os codecs, o IPv6 também, e vamos ver, vamos ver o que dá. E sempre que você marcar alguma coisa aqui para ele aplicar, é só você recarregar a página clicando aqui mesmo. Vamos abrir aqui o jogo, a gente dá uma olhada, vamos abrir aqui o GTA 5 mesmo, deve ter uma fila, estou gravando domingo, pode ser que alguém pergunte, ah, mas funciona o mouse do teclado, já vem embutida aquela extensão mouse do teclado? Não, aqui por enquanto ainda não tem, se você quiser utilizar, a extensão mouse do teclado é separada, fechou? Enfim, pronto, já entrou. Lembra que eu falei para vocês que tem como pular aquela intro Xbox? Olha aí, já entra direto no jogo, isso é legal. Enfim, agora vamos mostrar aqui os conteúdos, as configurações que tem a mais. Bom, olha isso, eu acho isso muito legal, eu acho legal a gente ver como que está funcionando o nosso streaming, como que está funcionando aqui a parada em si, porque é muito legal. Vamos começando aqui com, vocês podem perceber aqui embaixo que a região que a gente está pegando que é o Brasil Solte, o server IPv6, o codec de vídeo que é a H.264, está no RAI, está pegando o codec da melhor quantidade possível, o áudio, o codec de áudio 48 Hz, opus, opus, enfim, e a resolução 80p, o codec de base aqui já está de boa, vamos acompanhar aqui as stream stats, está rodando a 60 fps, 34 ms de ping, muito bom, a largura de banda está de boa porque não tem nada aqui, não tem pacotes perdidos e nem, enfim, eu esqueci o outro lá, veja para lá, mas não tem nada perdido por enquanto, só eu que estou perdido aqui no vídeo. Aqui embaixo, temos aqui a opção de esticar a tela, que aqui não vai fazer diferente do preto aqui, mas enfim, a saturação, eu vou diminuir a saturação, vou deixar em 100% mesmo, o contraste também, lá, 100% e aqui o brilho em 100%, eu vou deixar assim mesmo, vamos colocar aqui o GTA, deixa eu colocar em tela cheia que acho que é melhor para a gente visualizar as coisas, ping 21 ms, 31 ms, está de boa, está um pouquinho mais alto do que o padrão, agora de banda, está usando o 5.9, 6, padrão do Xbox, lá posso tirar, não, vou deixar os 30 stats, e vamos acompanhando aqui algumas coisas, vamos ver, FPS, 59, 60, isso é legal, que a gente pode pegar um jogo, é que não sei se ele vai pegar mais que 60 FPS, não teve nada de pacotes perdidos, nem quadros, suave, ping 29 ms, ping excelente, está usando um pouco de banda internet, normal de exploding, e está tranquilo, vamos ver se vai cair FPS na hora que explodir, bom, isso aqui pode, pode não ser o FPS do jogo, pode ser o FPS da transmissão, que nem é o de Force não, bom, a gente pode descobrir isso aqui agora, para cometer o que que o jogo tem essa opção, deixa o modo fidelidade que ele trava 30, é, o FPS é da transmissão mesmo, o jogo está 30, mas o FPS da transmissão está em 60, bom, já tiramos a dúvida, já tiramos a dúvida aqui, é o FPS da transmissão, tranquilão, de boa, a qualidade está top, é legal, eu gostei demais disso aqui, eu achei interessante para caramba, porque são coisas que tipo assim, você vai acompanhar e por algum motivo você vai saber o que está acontecendo errado, ou o que está de boa, por exemplo, bugou alguma coisa do X-Cloud, a qualidade ficou ruim, alguma coisa ficou esquisita, ativa a listata do stream, você vê, você perdeu o quadro ou perdeu pacotes, aí você já sabe, você pode ser o servidor do X-Cloud, ou pode ser a sua internet, a rota da sua internet, alguma coisa é, então você podendo acompanhar isso, eu acho que é muito mais interessante, entendeu? Eu achei interessante, notei alguma melhoria na qualidade? Não, notei diferença nenhuma, até porque a transmissão, o bitrate que consome e tudo, continua assim na mesma, mas, eventualmente, talvez a sua internet ruim, a oscilação da internet, todo mundo isso acontece, marcando alguma coisa ali, pode ser que salve a transmissão em algum momento, ou pode piorar de vez, enfim, é questão de testes, leia tudo o que está escrito aqui para você ficar a par do que funciona cada opção, eu só resumi, e vai testando, cara, assim que lançar a atualização, você atualiza, pode ser que eles incluam aqui o mouse e o teclado no meio, enfim, eu curti, eu acho que talvez você também curta, deixe nos comentários a sua opinião, a gente se vê no próximo vídeo, até mais e falou!